A CEVA, dentro dos seus compromissos, a gente tem alguns pilares. Entre eles, é o forte investimento em pesquisa, para que a gente possa gerar novas soluções, novos produtos, que possa ajudar, logicamente, nos desafios que os produtores passam. Então, a gente tem esse compromisso muito forte e sempre está muito atualizado nas soluções. A gente tem a oportunidade de conversar com clientes brasileiros, colegas, e dividir bastante experiência. Então, a CEVA está aqui presente todos os anos, com o stand. Esse ano, em especial, a gente fez um pré-evento, trazendo os clientes para discutir temas que estão bastante importantes agora para o Brasil, nesse momento, com influência, bronquite infecciosa, com bolo. E agora a gente está aqui visitando e compartilhando esse momento com os nossos clientes. E agora a gente está aqui visitando e compartilhando esse momento com os nossos clientes.